Os melhores fones Bluetooth com aplicativo, na minha opinião, que eu compraria hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Caso você queira comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Olha a diferença dos fones. Este é o fone Anker A20i, um dos mais baratos da marca que eu já testei. Ele tem Bluetooth 5.3, conta com IPX5, resistente à água. Sobre a bateria, você consegue escutar até 9 horas de música contínua, depende do volume. Sobre a qualidade de som, ele tem um som equilibrado, no volume máximo o som não fica distorcido e ele também é compatível com o aplicativo Soundcore. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço e também achei este modelo confortável no ouvido. Caso você queira saber mais detalhes deste fone ou qualquer um desses modelos, veja os vídeos review completos no canal Mosul. Já este é o fone Anker P20i. Eu achei bom o material da case. Este fone tem Bluetooth 5.3, conta com IPX5, resistente à água. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 10 horas de música contínua, depende do volume. Sobre a qualidade de som, eu achei a qualidade de som deste fone parecido com o modelo Anker A20i, mas eu achei que este fone tem um pouco mais de grave. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo Soundcore. Caso você queira comprar este fone ou qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Este é o fone QCY-HT05, um dos melhores da marca que eu já testei. O grande destaque deste modelo é a qualidade de som. Um dos melhores da marca que eu já testei. Ele tem um som equilibrado, no volume máximo o som não fica distorcido. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria, ele tem Bluetooth 5.2, eu também achei o fone confortável no ouvido. E outro destaque deste fone é o cancelamento de ruído ativo. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis e também conta com o modo transparência. Este é o fone QCY-HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones. Mas a qualidade de som é o grande destaque deste modelo, na minha opinião. Um dos melhores da marca. Eu achei que ele tem bons graves. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. No volume máximo o som não fica distorcido. Ele também tem Bluetooth 5.2. E sobre a bateria, você consegue escutar até 8 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria e ele também tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis e conta com o modo transparência. Já este é um dos melhores fones Bluetooth da marca Baseus que eu já testei. Este é o modelo Baseus Bowie M2S. Material de qualidade na case e também nos fones. Ele tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis, conta com o modo transparência, tem uma boa qualidade de som e é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Olha os detalhes deste fone. Outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz e sobre a bateria você consegue escutar até 7 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. Este é o fone Baseus Bowie MA10. Material de qualidade na case e também nos fones. Ele não tem um sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música, igual o fone Baseus Bowie M2S. Mas eu achei boa a qualidade de som deste modelo, um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei que ele conta com mais graves em comparação com este fone. Também achei que ele tem um volume alto. E este modelo é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Sobre a bateria, você consegue escutar até 8 horas de música contínua com volume em aproximadamente 70%. A case tem 2.600 mAh de bateria. Você consegue escutar de 130 a 140 horas de música aproximadamente. Ele conta com bastante bateria na case. Ele tem Bluetooth 5.3 e tem IPX6 resistente a água. São esses alguns detalhes destes modelos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Eu achei os dois fones da marca Anker um bom custo-benefício. Achei boa a qualidade de som dos dois fones pelo preço. Já os dois fones da marca Baseus, eu achei completo e também achei boa a qualidade de som. O modelo Baseus Bow M2S tem o sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. E o modelo Baseus Bow MA10 conta com bastante bateria. Já os dois fones da marca QCY são os dois melhores da marca que eu já testei no momento em que estou gravando este vídeo. Comenta aí qual destes fones você achou melhor, qual você prefere. É até difícil escolher apenas um destes fones. Se eu fosse para mim escolher apenas um destes modelos, ou eu escolheria o fone PCY-HT05 ou o fone Baseus Bow MA10. Mas eu achei bom o custo-benefício dos outros modelos. Comenta aí qual destes fones você achou melhor. E conforme eu for testando novos fones Bluetooth, eu vou atualizando este vídeo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.